A primeira lei é a do mentalismo. Ela ensina que o todo é mente, o universo é mental. Esta lei nos revela que tudo o que existe é fruto da mente universal e nos convida a reconhecer o poder de nossos próprios pensamentos na criação da nossa realidade. Na prática, essa compreensão transformadora significa que a qualidade dos nossos pensamentos direciona a qualidade da nossa vida. Cada pensamento que nutrimos atua como um imã, atraindo circunstâncias, pessoas e experiências que estão em harmonia com sua natureza. Se focarmos em pensamentos positivos, otimistas e construtivos, estaremos mais aptos a manifestar uma realidade que reflita essas qualidades. Por outro lado, se nós nos entregarmos a padrões de pensamento negativos, limitantes ou destrutivos, isso pode se refletir em desafios e obstáculos em nosso caminho. Portanto, ao cultivar uma mente consciente e positiva, estamos de fato escolhendo moldar ativamente o tecido da nossa existência, abrindo portas para oportunidades, crescimento e felicidade. A chave está em entender que não somos meros espectadores da vida, mas co-criadores da nossa realidade, habilitados pelo poder incomensurável dos nossos pensamentos.